Se você gosta de jogos de luta, fique ligado porque Injustice 2 está chegando aí. Meu nome é Ronald e você está no canal Ronald Host Games. Fala pessoal, tudo beleza? Pois é, como vocês podem ver aí, Injustice 2 está chegando e está com a data marcada para o dia 16 de 5 de 2017. E eu quero deixar para vocês aqui o trailer de lançamento deste game, beleza? E após o trailer, se você quiser, se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e também me acompanhe nas redes sociais que vai estar na descrição deste vídeo, beleza? Não deixe de me seguir também no BIM, beleza? Que a gente tem transmissão de games lá. Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí Eles dizem que a batalha te muda. O que te faz mais forte ou ferocious, um monstro na noite, assistindo, aprendendo, procurando. Cada vez que eu entro no pit, eu me encerro de novo. Eu me encerro de novo, e eu vou aparecer, evoluído, adaptado, e preparado para lutar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL